Crianças, bom dia! Vamos começar mais um EBD em casa. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Bíblia. Então, primeiro vamos orar, fechar os nossos olhinhos, vamos todos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor, ó Pai, tem estado conosco durante toda essa pandemia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a nos abençoar e te pedimos que o Senhor nos dê, ó Pai, a cura, Senhor, a vacina, Pai, para que possamos, ó Deus, novamente estarmos juntos na Tua casa, louvando e servindo o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te pedimos que o Senhor nos ensine através da Sua lição, em nome de Jesus. Amém. E aí, crianças? Tia, tô com muita, muita saudade de vocês. Essa semana matei um pouquinho da saudade do Thomas, que ele veio brincar com Josué. Se algum outro de vocês quiserem vir, é só falar com a tia, tá bom? A nossa lição de hoje vai falar sobre como o livro chegou até nós. Que livro? Vocês se lembram que nós estamos estudando sobre a Bíblia? Pois é. Então, vai falar como esse livro chegou até nós. Então, a Bíblia, ela foi feita, escrita em vários idiomas, foi feita em materiais bem diferentes, que vocês nem acreditam. E também em tamanhos diferentes. Existem Bíblias de diversos tamanhos. Mas o mais importante é que a mensagem dela continua sempre a mesma. Ela sempre fala das obras de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, esta é a nossa Bíblia. A primeira coisa, a Bíblia, ela foi escrita por escribas. Escribas eram pessoas, eram homens, que escreviam à mão com canetas, que naquela época não eram canetas como a nossa. Eram penas que se molhavam em tinta e iam escrevendo. E tudo, então, que as pessoas iam ditando, eles escreviam. Eles não escreviam o que estava na cabeça deles. Escreviam o que os outros mandavam eles escreverem. Então, esses eram os escribas. E a Bíblia, no início, ela não era como é hoje. Ela não era escrita como hoje. Não era um livro como é hoje. A Bíblia era escrita em pedras. Vocês já imaginaram como deve ter sido difícil escrever em pedras? Acredito que eles tinham alguma peça bem pontuda e eles batiam com algo que parecesse com um martelo e ali eles iam escrevendo. Nós temos o exemplo dos dez mandamentos, que também foram escritos em pedras. E, então, ela era escrita assim, em pedras. Imaginem vocês, se as nossas Bíblias hoje fossem escritas em pedras. Como que a gente ia carregar isso? Difícil, né? Então, naquela época, as pessoas não tinham... Os membros não tinham a Bíblia. A Bíblia ficava com o líder, aquele que comandava aquela turma. Ele tinha a Bíblia. Ele tinha partes da Bíblia. Não era a Bíblia toda, eram partes da Bíblia. Normalmente, eram os livros de Moisés, o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Depois disso, ela foi escrita em papiro. Eram rolos. Papiro era um material que era extraído de uma planta que tinha o mesmo nome. Ela se chamava também papiro. Por isso, que era chamado, então, rolos de papiro. E daí surgiu a palavra papel. E também tinha uns que eram escritas em pergaminho, que era pele de animais, pele de peixes. E aí, então, se escrevia ali com tinta. Escrevia, então, tanto nos papiros como nos pergaminhos, escrevia-se com tinta. Imagina como deveria ser cansativo escrever. Pensou? O livro de Salmos, que tem 150 capítulos. Nem dá para contar quantos versículos. Imagina escrever tudo isso. Muito trabalho, né? E aí, então, as nossas Bíblias foram escritas, sim, em papiros e pergaminhos. E eram guardadas em rolos, porque não ainda existiam livros como os de hoje. Então, elas eram guardadas em rolos e ali ficava guardado. Também ainda não era disponibilizada para todas as pessoas. Eram somente os líderes que tinham, então, acesso a esses rolos. Os profetas, os juízes, eles é que tinham, então, esses rolos para estudarem junto com o povo. Nós vimos isso muito nos livros dos profetas. Tanto os profetas maiores quanto os menores. Eles tinham, então, esses rolos para estudarem. Imaginem vocês, que hoje a gente tem uma facilidade imensa. Hoje nós temos as Bíblias em diversas línguas. Mas naquele tempo, quando começaram a escrever a Bíblia, não tinha. Eles tinham o grego e o hebraico. Eram apenas essas duas línguas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então, eram essas duas línguas apenas que tinham. O Antigo, que foi escrito em hebraico, e o Novo, em grego. Depois, conseguiram, então, traduzir o Antigo Testamento todinho também em grego. E aí, então, as pessoas ali já tinham os dois testamentos escritos em grego. Mas, também ainda não era acessível a todas as pessoas. A Bíblia ainda ficava com os líderes religiosos. Não eram distribuídas para todas as pessoas. E com o passar do tempo, então, a Bíblia começou a ser traduzida em todas as línguas. E, graças a Deus, por isso, ela foi traduzida em português. E hoje, nós temos a Bíblia diversas versões diferentes, escritas de diversas formas, diversos tipos de letra, diversos tamanhos. Mas, a essência da Bíblia tem que ser a mesma. Não pode mudar. A Bíblia precisa toda essa escrita igual era escrita no tempo do Velho Testamento. Não pode existir diferença na escrita. Não pode ter nenhuma alteração. Tanto no Velho, quanto no Novo. E isso, é por isso que existem pessoas para estarem olhando. E nós também precisamos ver essas coisas. E hoje, além de a gente ter a Bíblia impressa em vários tamanhos, nós temos também a facilidade de termos a Bíblia no celular. Porque aí, aonde a gente estiver, aonde a gente for, nós sempre teremos a Bíblia pertinho de nós. E, por isso, nós precisamos muito agradecer a Deus. Então, nós vimos aqui que a Bíblia, ela é tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. E nós precisamos, então, entender isso. Vamos orar agradecendo a Deus por Ele nos ter dado essa facilidade de termos a Bíblia? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu o teu livro para estudarmos, ó Pai, a tempo e a fora de tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar mais os teus conhecimentos. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até outro dia. Beijos. Beijos.